Boa tarde pra você, mais um SBT e você está no ar pra mais de 200 cidades da nossa região. Você de São José do Rio Preto, aproveitando o feriadão aqui do nosso ladinho, muito obrigada pela sua audiência. E olha que bacana, gente, hoje é o Dia Nacional da Família, olha que legal. Então aproveite pra curtir a sua família, do jeitinho que ela é. Você já percebeu que não existe uma família igual a outra? Por isso você tem que valorizar a sua do jeito que ela é, respeitando a opinião de cada um, elogiando e protegendo sempre. Agora me conta, na sua família tem gêmeos? É, lá atrás, ou então um primo, né? Tem algum gêmeo aí na sua família? Você pode contar pra gente hoje, porque esse é o nosso assunto do SBT e você. Irmãos gêmeos, eles chamam a atenção desde pequenininho, né gente? Ai que bonitinho que é, né? Criança gêmea correndo assim no shopping, andando, aquele carrinho duplo, é a coisa mais linda do mundo, né? E a gente sempre vai procurar as semelhanças ou as diferenças, é um eterno jogo de comparações. E hoje, você aí de casa vai descobrir junto com a gente todas as curiosidades sobre essa vida de amizade e cumplicidade desde o útero. E claro que você pode participar do nosso programa enviando o seu WhatsApp no 17996197821. E bom programa pra gente! Tchau, tchau, tchau! É legal demais, né gente? Muito curioso e todo mundo fica olhando, né? Pra ver se realmente é igualzinho. E a gente vai tirar todas essas curiosidades hoje de uma maneira bem divertida e bacana. Os meus convidados já estão aqui. Doutor Paulo Fasanelli, ginecologista, e as minhas irmãs gêmeas que estão aqui desse lado. A Milena Trindade e a Miriam Trindade. As duas são professoras, as duas têm 31 anos, lógico, e são idênticas. Tudo bem, queridas? Obrigada por terem vindo, boa tarde. Boa tarde, doutor. Tudo bem? Obrigada por ter vindo. Feriado aqui em São José do Rio Preto e a gente vai tirar o dia pra falar das curiosidades dos irmãos gêmeos. E aí, meninas? Lindas, maravilhosas, desde pequenininhas. Imagino, né, o quanto que a mãe de vocês não babaram, né? Aquelas meninas loirinhas, lindinhas. Daqui a pouco a gente vai ver as fotos pulando e correndo por aí. Vocês falaram pra mim que as fotos, desde pequenininha até hoje, vocês não sabem quem que é quem? Sim, as nossas fotos de crianças, a gente sempre tem aquela dúvida. Quem sou eu? Quem é minha irmã? A gente não consegue diferenciar. Só a mãe mesmo pra saber. Ela sabe? Ela sabe. Mas não fica aquela dúvida assim? Elas falaram que eu posso falar o que eu quiser hoje, que elas não acham muito, tá gente? Então já vou deixar claro aqui desde agora que eu vou perguntar tudo que eu tenho vontade. e vocês acham que sabe mesmo quem é ou tem aquela dúvida? Será que eu não era ela e aí minha mãe trocou e trocou a pulseirinha e eu nasci primeiro, mas daí ninguém percebeu, trocou na maternidade, sei lá? Fica aquela dúvida? A gente faz essa pergunta pra nossa mãe, mas eu confio, né? Mãe, ela deve saber sim, eu confio nela, ela sabe. Falaram aqui no ponto, fala pelo amor de Deus quem é quem, porque a gente tá perdido aqui no ponto. O Miguel, que coloca os créditos embaixo, vai ficar mais perdido que eu. Então vamos lá, vamos levantar a mãozinha e falar quem é quem? Meu nome é Miriam, meu nome é Milena. Miriam e Milena. Isso. Olhando agora, Miriam e Milena. Isso. Tá, não vou errar mais. Daqui a pouco a gente troca de lugar. Ah, tá. Mas ó, eu já percebi que olhando agora, sim, que eu já conversei com vocês um pouquinho, já dá pra ver alguma diferença, né doutor? Sim, dá sim. Dá, né? Elas não são tão, tão, tão parecidas. Seu rosto é mais fino um pouquinho, né Miriam? Sim. Você tem uma pintinha. Eu tenho uma pintinha que diferencia. É, o seu cabelo tá mais escuro. Tá mais escuro, tá maior. Tá maior. Meu rosto é mais cheinho, redondinho. Ela é mais séria. Mais séria. Você é mais séria, Milena? Mais chorona, emotiva. Ah, é? Olha só, né? E doutor, daqui a pouco vai explicar pra gente como é que funciona tudo isso desde o útero, né doutor? É isso mesmo. Realmente deve causar muita curiosidade saber a grávida, né? Quando descobre que tá ali de gêmeos, deve ser muito bonito, né? Essa gestação muito legal, né? É uma surpresa boa pra mulher e eu falo que é um susto pro médico. E pro pai. Pro pai. Ai, ai, ai. E como que é a quantidade de gestações de gêmeos, trigêmeos? A gente tem hoje uma média de 2 a 3% de gestações gemelares, né? E teve um boom na década de, a partir de 1978, quando começa a ter os quadros das reproduções assistidas, e aí você teve um aumento de 65% dos índices de gemelaridade. Então, hoje é mais frequente do que antigamente pelas reproduções assistidas. E é engraçado uma coisa que você falou, Miriam, que geneticamente elas são iguais. Mas o fenótipo, que são as características externas, você olhando, você vê que são diferentes, né? Isso elas adquiriram durante a vida, os caminhos que tomaram e é isso que vão transformá-las em indivíduos. Entendi. Por isso que quando é bebezinho, é mais parecido e depois vai crescendo, vai mudando um pouco? É isso mesmo. Porque às vezes você vê homem, né doutor? Um vai ficando mais careca, o outro vai ficando mais gordo, um parece que fica mais alto, mais baixo, né? Quando vai ficando mais velho, vai ficando mais diferente, é isso? É isso mesmo. É isso que vai mudando, as trajetórias da vida. Se você pegar um gênio e colocar pra viver e ser criado nos Estados Unidos e um na África, as características vão ser totalmente outras, porque tem influências do meio também, né? Agora me contem, vocês cursaram a mesma... Mesma graduação, a primeira. Tá. Somos formadas em química e a partir do último ano de faculdade, a gente conseguiu um estágio na mesma área, as duas. Aí terminamos o estágio e logo no ano seguinte o dono da empresa contratou as duas pra trabalhar junto. Ah. Ficamos três anos e meio nesse laboratório, saímos juntas do laboratório e acho que já é o quinto emprego que a gente trabalha juntas. Não vai falar que vocês trabalham de toquinha, cabelo preso, daí vocês vão enlouquecer todo mundo. Não dá, né? Não. E me conte uma coisa, por que decidiram a mesma área? Vocês conversaram ou vocês acham que realmente a personalidade de vocês levou pro mesmo caminho? Ah, a personalidade mesmo. A nossa irmã mais velha deu uma ideia e falou assim, ah, por que vocês não fazem química na nossa primeira graduação? Ah, eu vou fazer. Aí acho que o destino coloca a gente no mesmo caminho. Conseguimos os empregos juntas, aí decidi cursar outra faculdade, que é pedagogia, e nesse curso conseguimos o mesmo emprego em um colégio, só que são em períodos diferentes. Ufa! Só que aí lá a gente deixa todo mundo doido, porque aí tem funcionário que acha que a gente trabalha o dia todo. Os alunos. As garcinhas confundem também. O bom é que é tudo tia-mi, né? Aí fica tudo igual. Aí fica tudo igual, é. Mas vocês já aprontaram alguma coisa assim? Todo mundo faz essa pergunta. Então a pessoa fala assim, vocês... A outra deve ser do namorado, né? Depois eu faço essa, então, a segunda que todo mundo mais faz. Sim, todo mundo fala assim, vocês têm que ter uma história que vocês já confundiram alguém, mas eu acho que a gente é diferente, porque a gente nunca aprontou, não. A gente não aprontou. Nunca aprontou, não. Nunca aprontou? Não. Pra confundir. É? Já fez prova no lugar dela, na faculdade. Então já fez alguma coisa. É, mas não, porque a professora trocou a nota. Eu fui obrigada a fazer a prova pra ela. Porque ela trocou a nota e ela não queria deixar eu falar pra professora pra corrigir a nota. Aí eu fui e fiz a prova no lugar dela. Muito bem. E tem algumas fotos de vocês. Vamos dar uma olhada aí. Tá aí com a mamãe, é isso? Isso, minha mãe. Tá. Ó. Acho que é pequenininha. Aí tiveram que pôr as duas juntas do lado pra saber quem é quem, né? É. É realmente, vestidinho igual assim. Nas aventuras. Muito bem, bacana. E vocês curtem? Assim, aproveitam? Demais. Como é que é olhar no espelho e saber que tem alguém igual a você? Que sensação que é essa? É gostoso, né? A gente sabe que a gente pode trocar roupa, uma depende da outra pra sair, eu não saio se ela não sair, é bem assim, bem ligada, sabe? Querendo ou não, uma é a melhor amiga da outra. Ela sabe tudo da minha vida, eu sei tudo da vida dela, até coisa que eu conto da minha vida pra ela, eu não conto pra minha mãe. Olha lá, gente. Ai, que loirinha, coisa mais linda. Doutor, o que que elas têm fisicamente é o DNA. É o DNA. O que elas têm? É o mesmo DNA. Tá. A explicação de ter a sintonia, existe alguma explicação médica pra isso? Que falam, né, que uma, uma, às vezes, percebe que a outra tá triste ou percebe, muitos gêmeos, a gente já vai entrar nesse assunto, mas sentem, né, tem uma sensibilidade um pouco maior, quando uma fica doente a outra também fica. Existe uma explicação médica pra isso ou não, doutor? Existem muitos estudos sobre a memória genética, né, então talvez o DNA traga algumas memórias que são semelhantes umas das outras. E a própria convivência intraútero, que isso deixa na identidade, mesmo que inconsciente delas, todo esse carinho, esse afeto e essa união. Então pode ser realmente ali uma... Pode sim, pode sim. E a mãe de vocês conta alguma coisa, de vocês bebês ou vocês pequenininhas, assim, que mostre esse laço de afeto muito forte que vocês trouxeram do útero? Sim, quando éramos pequenas, uma ficava doente, passava uns dois, três dias, ela poderia correr pro médico porque a outra também ficava doente. De pequenininhas. De pequenininhas. E não é que vocês pegavam uma da outra? Não. A catapora a gente pegou junto, tinha cinco, seis anos, uma levantou e foi mostrar pra minha mãe o corpo. Ela falou assim, eu vou ver a outra como que tá. Foi ver a outra também tava. Eu tive pneumonia com sete anos e fiquei internada em outra cidade. Ela ficava perguntando pra minha mãe. Sim, tia, que eu queria estar perto. Mãe, será que ela tá feliz? Como será que ela tá triste? Aí minha mãe teve que levar ela pra outra cidade, na casa da minha tia, pra ficar lá. Pra ficar junto. Isso, perto. Olha só, né? Porque eu sentia. Isso desde bebezinha, desde pequenininha. Isso, desde pequeno. Olha só que eu... E quem que nasceu primeiro? Ela. Mais velha. Cinco minutos. A gente brinca que fala que o médico disse que foi eu. Eu, cinco minutos. Cinco minutos? Cinco minutos. E qual que é a história da pulseirinha que você falou, que tinha a pulseirinha? Minha mãe conta que o médico colocou uma pulseira pra saber quem nasceu primeiro. E uma prima minha queria guardar de recordação e cortou, tirou. Então a gente fica, mãe, será que eu sou a Milena, não sou a Miria? Porque aí... E aí, né? Será que eu sou a mesma, Milena? Como é que faz, doutor, na hora que nasce? Como é que é? Tem um... É quem estiver na frente? É bem assim mesmo. Hoje, com o advento da ultrassonografia, desde o pré-natal, a gente fala em feto 1 e feto 2, o nenê 1 e o nenê 2. Então já consegue dar o nome. E é engraçado, Miria, que eu fiz o parto de, há pouco tempo, um parto de gêmeos univitelinos, também de um amigo. Mandar um abraço pra ele. E ele pegou, e estávamos no pré-natal, fazendo todo o pré-natal, e ele virou e falou assim, ai, Paulinho, é o Miguel e o Antônio. Eu falei, mas você já não quer escolher? Ele falou, ah, não, eu quero esperar nascer pra ver quem vai ter carinha de Miguel e o Antônio. Eu falei, meu amigo, vai ser a mesma carinha, já decide já. Então é assim mesmo. A gente escolhe o feto 1 e o feto 2, e aí quem nascer primeiro já se determina os nomes e já coloca as pulseirinhas mesmo pra identificar. Olha só que bacana, né? É isso mesmo. E geralmente, bom, geralmente, a maioria dos partos gemelares são feitos cesariana. A grande maioria, sim, Mi, mas a gente conversa muito sobre isso, né, sobre parto, e a gente não tem uma indicação se a gestação está indo legal, se envolvendo legal, então a indicação ainda é pra pensar em parto normal, desde que as posições estejam favoráveis, vai depender se o nenenzinho está de cabeça pra baixo ou está sentadinho, então depende de tudo relacionado à posição, um pré-natal bem feito, dá pra ter parte normal, sim. Muito bem, isso aí. Mandar um beijo aqui pro pessoal que está participando do nosso WhatsApp. A Renata Bonomi, de Rio Preto, ela tem gêmeas de 16 anos e elas brigam muito. Olha só, vocês brigam muito? Não, passamos da fase de brigas. É, mas quando vocês tinham 16 anos, vocês brigavam muito? Brigavam. Olha lá, Renata. É fase, brigavam. É fase, então? É a idade. É? Eu acho que deve ser uma comparação muito grande, uma, né, ainda mais duas mulheres dentro de casa, né, gente? Você imagina, vai sair pra balada, aí você olha no espelho, aí eu vou sair pra balada, você olha no espelho, tem uma outra igualzinha, você indo pro mesmo lugar, arrumada igual você. É isso? É, a gente não tem esse problema, porque quando éramos pequenininhas, sempre vestíamos iguais, aí depois que cresceu, eu sempre tenho essa vontade, vamos sair um dia igual, roupa igualzinha, ela não gosta, então a gente nunca saiu com roupa igual pra confundir. Sempre tem uma pequena diferença, um detalhe. Então, quando tinha 16 anos era normal, então é fase. É fase, daqui a pouco vai passar, olha as duas aqui, lindas, 31 anos, felizes e amigas. Tenha fé, Renata, que daqui a pouco vai passar. Bom, vamos pra um rápido intervalo, daqui a pouco a gente vai conversar como tudo isso funciona dentro da barriga da mamãe, ok? Você que tá em casa, tá grávida de gêmeos ou conhece alguém, pode ligar lá pra acompanhar o programa, daqui a pouco a gente vai te explicar como tudo isso funciona. O intervalo é rapidinho. O SBT e você de hoje está falando sobre os gêmeos. E antes da gente continuar esse bate-papo gostoso, eu quero dar um recado pra você, meu amigo, que agora a Uniplan tem uma dica especial pro seu futuro profissional. E o melhor, olha, por um preço que cabe no seu bolso, pagando mensalidades de apenas R$ 169. Você conta com uma estrutura completa, com aulas diárias, com professores qualificados que oferecem educação de alta qualidade pra você entrar preparado no mercado de trabalho. É o melhor custo-benefício do mercado. Mensalidades de apenas R$ 169. E além disso, você estuda num grupo educacional presente em várias cidades do país. Você quer mais? Na Uniplan você conclui o seu curso superior sem dívidas e sem preocupações. Não é demais? Então, o que você está esperando? Faça já a sua inscrição. É gratuita através do site aquivocepode.com.br ou ligue no 0800-725-0045. Venha pra Uniplan porque aqui você pode. Aproveite. E olha, agora a gente continua o nosso programa e a Tati foi conhecer a Tauane. Ela é mãe da Heloísa e da Alice, duas irmãs gêmeas e muito lindas. E agora você vai conhecer essa história junto com a gente. Veja só. Bom, pra gente começar a falar sobre gêmeos, deixa eu apresentar primeiro os filhos da Tauane. Apresente pra mim quem é quem. Essa é a Alice. Essa é a Heloísa. Muito bem, eu já identifiquei mais ou menos porque a Heloísa está de chupeta, mas ainda assim a Alice está sem chupeta. Tá ok. Mas aqui nós temos também o... Davi. Davi e a Nicole. E a Nicole. É, tudo bem. Oi, eu acho que você vai ser jornalista. Vai falar comigo, fala. Ah, ela gostou, viu? Bom, pra chegar até aqui, a gente está no shopping, pra conversar, trocar uma ideia. Foi difícil? Foi muito difícil. É difícil, né? Mas é... São quatro pra arrumar. Sim, quatro pra arrumar. Meu Deus, você tem que levantar com aquilo na cabeça, pensando na roupa, pensando em tudo. Deixando tudo arrumado. É. Porque senão não tem nem como sair. Meu Deus do céu. Bom, mas agora a gente vai dar uma voltinha. Quer descer as meninas? Quer elas vão andando na frente? São quatro. Tudo bem, tinha um casal. E de repente, quando você descobriu que ia ter gêmeos? Então, é... Quando eu descobri que eu estava grávida, foi em dezembro, numa cantata que a gente estava fazendo no shopping. Comecei a passar mal. Aí fiz o exame, descobri que eu estava grávida. Aí o doutor já pediu o primeiro ultrassom. Fiz a primeira ultrassom. Deu que era só um. Fiquei tranquila. Bom. Tudo bem, um, né? Mais um, né? Três, tudo bem, né? Aí, quando veio a segunda ultrassom, que o doutor pediu. Aí a moça olhou pra minha cara. Ah, tá tudo bem. Eles estão bem, tudo. Eu olhei pra aquela dela. Eles? Como assim, né? Falei assim, não, é um. Ela, não, são dois. Aí eu fiquei meio assustada. Nervosa, porque... Você imaginou que você ia chegar e ia falar assim, não, você tem dois. O que você pensou na hora? Ah, eu pensei muita coisa. Como que eu ia cuidar, como ia ser, porque já tinha dois, né? Seriam quatro. É difícil hoje em dia, né? Você ter quatro filhos, né? A correria do dia a dia, vida financeira. É muito complicado. Mas eu pensei na saúde depois, no bem-estar dela. Todos os cuidados, né? Muita coisa. Todos os cuidados. Eu acho as duas muito parecidas, mas a mãe já falou, não, são diferentes. Mas quando tá ali, pequenininha, você já chegou a trocar remédio, dar um pra outro ou pensar o que era uma e de repente era outra? Fez alguma confusão na sua cabeça já no começo ou não? Olha, eu sempre achei elas diferentes, né? Porque a Heloísa é um pouquinho maior e mais gordinha. A Alice é mais magrinha, né? E menor, assim, o olhinho. O olho da Heloísa é maior. Assim, é correria trocar. Da mamá. Eu tive muita ajuda. Da minha mãe, né? Da minha irmã. E quando você chega pra passear com elas em algum lugar, assim? Todo mundo pergunta. São gêmeas? Eu falo, são gêmeas. Você anda sempre com a roupinha igual? Sim, a maioria das vezes, sim. Sempre iguaizinhas. Quando ela fica maior, vai falar, ai mãe, por que você fazia isso? Ah, vai, né? Eu vejo, eu conheço muitas gêmeas, né? Que falam, ai, eu não gosto de vestir o mesmo que ela. Mas é coisa de mãe, né? São coisas de mãe. Então é uma delícia pelo jeito ter gêmeas. É uma delícia. Muitos falam que é correria, muitos falam que é difícil. É difícil. É complicado hoje em dia. Tudo, mas é tudo com amor, né? Oh, meu Deus. É bonitinho demais, né? Mas deve dar um trabalho, né, doutor? Com certeza. Meu Deus. Meu Deus. Boa tarde, Mira. Aqui é a Amanda de Oswaldo Cruz. Eu gostaria de saber por qual motivo algumas pessoas nascem gêmeas. É isso que a gente vai ver ali no telão agora, né, doutor? E antes, olha, tem aqui um recadinho. Lembrando que não somos, Mira, iguais. Só nascemos no mesmo dia. Verdade. Bem lembrado, né? Bem lembrado. São pessoas diferentes. Elas só nasceram no mesmo dia. Vamos lá pro telão pra gente mostrar agora direitinho o que que acontece? Por que que nascem as pessoas assim, iguais? Bivitelinos e univitelinos. É isso, doutor? Isso mesmo. Vamos explicar agora tudo o que acontece. Uma bolsa, duas bolsas e tudo mais. Vamos lá. Ó, então aqui desse lado a gente tem a evolução de um gêmeo, de gêmeos que a gente chama de dizigóticos ou bivitelinos, né? Então, isso, desculpa, monozigóticos ou univitelinos. Então, um óvulo é fecundado por um espermatozoide e no decorrer das divisões celulares eles acabam se dividindo. E essa divisão gera, então, no final, dois gêmeos que são os idênticos. Aqui estão os gêmeos idênticos. Certo. Eles podem estar na mesma bolsa ou ter duas bolsas, uma placenta ou duas placentas. Tudo isso vai depender da fase em que tem a divisão. Certo. Chegando até a casos, que são muito raros, graças a Deus, dos gêmeos acolados, que a gente ouve falar, ou siameses, né? Quando chamavam. Aquelas deformidades e tudo mais. Então, isso tudo depende da fase de divisão. Então, esses são os gêmeos idênticos. E os bivitelinos ou dizigóticos, são dois zigotos. Dois óvulos são fecundados por dois espermatozoides e vão ter o seu desenvolvimento todinho separado. Então, nesse caso, é tudo dois. Duas placentas, duas bolsas e dois DNAs diferentes. Certo. Pode ser menino e menina, ou dois meninos ou duas meninas, mas são gêmeos, nasceram no mesmo dia e são diferentes. Diferentes. Aqui são os iguais. Os iguais, então, sempre um óvulo. Sempre um óvulo e um espermatozoide, o mesmo DNA. Aqui não. Ali já é diferente. E quando são trigêmeos, doutor? Os trigêmeos, assim como os gêmeos, a grande maioria são de óvulos diferentes. E os espermatozoides diferentes. Isso ocorre muito, como já disse, depois do advento da reprodução assistida. Então, você coloca dentro do, pra fecundar, você transfere pro útero da mulher uma quantidade X de embriões e aqueles embriões acabam dando certo. E isso a gente já sabe hoje que tem o número certo por idade de embrião que pode ser transferido. Até pra que não ocorra isso. Porque uma gestação gemelar, como eu disse agora há pouco, ela é muito bonita, ela é boa. Mas pra nós, médicos, ela traz medo. Precisa de um pré-natal totalmente diferente. Entendi. E qual é a fase mais comum que acontece essa divisão aqui? Até 13 dias. Ah, é? Sim? Rapidinho? É, bem no começo do desenvolvimento. E quanto mais precoce a divisão, melhor pra nós. Porque quanto mais precoce, mais individualidades do desenvolvimento vão ter. Menos risco de algumas problemas durante o pré-natal, como um gêmeo pode roubar o sangue do outro. A gente chama de síndrome da transfusão feto-fetal, que ocorre principalmente quando é a mesma placenta. Então, quanto mais precoce, no comecinho da gestação, do desenvolvimento celular, tiver essa divisão, melhor pra nós e melhor pro desenvolvimento do pré-natal. Entendi. E eu imagino, dentro da minha ignorância, que esse aqui é o caso mais comum. Não. Não? Não. Esse? Aqui, graças a Deus, são dois terços. É mesmo? Dois óvulos é mais comum do que um só? Dois terços são bivitelíneos ou dizigóticos e um terço monozigóticos. Isso é muito bom pra nós, porque ali a preocupação é muito menor. Olha só, então quer dizer que a mulher, ela pode desenvolver assim, tranquilamente. Isso é muito, varia muito de família. Aí sim, os monozigóticos, eles não têm muita relação com a família, com hereditariedade. Os dizigóticos, já sim. As mulheres que têm um aumento do FSH, que é o hormônio que estimula a formação dos folículos, forma mais folículos e eles podem, dois, serem fecundados. Isso tem relação com a idade, quanto maior a idade, maior a quantidade de FSH, mais chance de gêmeos, familiaridades e outras coisas. Isso deve variar de caso pra caso, né, doutor? Mas uma gestação gemelar, ela geralmente vai até que mês? Ó, isso varia sim, inclusive com quantidade. Se a gente pegar os gêmeos, de dois gêmeos, a gente vai ter uma gestação em torno de 37, de 34 a 37 semanas. Diferente de uma gestação normal que chega até 40 semanas. É difícil você ver um gemelar que chega até 40 semanas. E uma mãe que descobriu logo no comecinho, né, que ela tá grávida de gêmeos, aquela alegria, tudo é diferente, né, tudo é duplo, né, tudo que vai comprar é a mais. Quais são os cuidados que ela deve tomar a mais do que uma gestação de um bebê só? É, eu acho, pras mães, o que a gente indica no pré-natal é tomar cuidado com muito estresse físico, estresse mental, a partir de 24 semanas, um repouso diurno um pouco maior, porque esses nenês têm muita chance de nascer antes da hora, de nascer prematuro. E aí acabam tendo problemas relacionados com a falta do amadurecimento pulmonar. Então a gente pede um pouco mais de repouso. Uma alimentação saudável, cuidar, fazer um pré-natal bem feito, porque precisam de mais ultrassons, tomar cuidados, às vezes uso de medicamentos pra parar contração que pode vir antes da hora, maturar um pouco antes o pulmão do nenê, a gente usa o corticóide pra isso. Então o mais importante, um pré-natal bem feito, seguir as orientações do seu médico e vai ter um sucesso grande. E quanto ao parto também, é só ter esse acompanhamento bem feitinho, que ela pode ter um parto tranquilo. Gestação, gestação legal, pré-natal bem feito, mostrando não tem nenhuma diferença entre tamanho ou sofrimento de um dos nenenzinhos, pode ter seu parto normal tranquilo também. Muito bem, é isso aí. Então vamos sentar lá, doutor. Tiradas essas dúvidas aí, né, que eu acho que as mamães devem ter muito mais preocupação, né. E eu já ouvi também dizer, doutor, a respeito assim, Ah, tem gêmeo na família? Ah, então pode ser que você também tenha. E por uma geração, tem uma geração sim, uma geração não, é isso mesmo? É assim que a gente tem que fazer essa conta? Eu já ouvi todas essas histórias, mas não tem muito isso. O que a gente sabe é que tem uma relação dos gêmeos dizigóticos. Então dos gêmeos diferentes, tem famílias, as famílias que têm gêmeos, a chance é maior de ter. Dos monozigóticos, igual as meninas, que são as gêmeas idênticas, isso não tem relação, é independente de família. É mesmo? Então é meio que na sorte. Ou no susto. Ou no susto, né? Tem mais gêmeos na família de vocês? Não. Só vocês, nos antepassados, não tem ninguém, nenhuma história. Olha aí, então quer dizer que a mamãe realmente levou um susto. Foi tremeada. E a sorte grande, realmente, né. A irmã de vocês tem quantos anos? Trinta e seis. Tem uma irmã mais velha, então. Isso, tem. Puxa vida, que gostoso, né? Três meninas, então. O marido dela é gêmeos também. Ah, é? Olha aí, que legal. Puxa vida. Muito bem. Rápido intervalo e a gente volta já já, ok? Hoje o SBT e você está falando dos gêmeos. Que gostoso, né, gente? Olha só. Tem gente participando aqui do WhatsApp e olha que bonito. Bom dia, bonita reportagem. Eu também tive gêmeos e eles hoje estão com 38 anos. O mais incrível é que eu não sabia que era uma gravidez gemelar. E o mais incrível ainda é que foi parto normal com diferença de 10 minutos um do outro. É isso mesmo. Olha só, gente. Ela não colocou o nome dela aqui. Que pena. Mas parabéns pra você que mandou essa mensagem aqui. Hoje estão com 38. Então, você imagina, há 38 anos, doutor, um parto normal, ela não sabia a diferença de 10 minutos de um pro outro. Gente, não sei como é que foi o parto da mãe de vocês. Cesárea. E a diferença é de 5 minutos. 5 minutos um do outro. Puxa vida, que gostoso, né? Bom, sabia que tem muita gente famosa aí que tem irmão gêmeo? E muitos desses que a gente vai mostrar pra você agora, eu não sabia que tinha. Vamos dar uma olhada aí nos famosos, que às vezes até escondem o irmão gêmeo, viu? Pra não perder a fama. Dá uma olhada só. Vamos começar com o primeiro. Mary e Ashley Oslin. Olha só, são bem parecidas. Até o cabelo, né, gente? Olha lá. Ah, a Gisele e Michele Batista. Eu achei interessante essa foto porque é bem, ó, a carinha delas idêntica, né? Cabelo diferente. Bem idêntica, mas as duas versões. Vocês podem fazer isso em dia pra saber se vocês ficam melhor morena ou loira. Gostei também. Ah, e nada sincronizado, né, gente? Elas deram um show. A Bia e a Branca Férez. Muito lindas, muito lindas. Vocês lembram dos gêmeos? Flávio. O Flávio e o Gustavo Mendonça, os gêmeos. Esses são os dois que são famosos, né? Gente, vocês sabiam dela? Eu já sabia, mas não lembrava. Gisele Bintin, tem sim. Irmã gêmea, a Patrícia Bintin. E aí, Vin Diesel, tem sim, irmão gêmeo, o Paul. Parecido. E a Renata Vasconcelos, gente, ela tem sim uma irmã gêmea, a Lanza. E olha como ela é bonita. Bem parecida, né? Eu acho que é idêntica, né, doutor? É idêntica. Eu falei bem bonita, mas ela é bonita tanto quanto a Renata Vasconcelos, porque é idêntica assim. Legal, né? Os famosos também tem aí, as irmãs gêmeas, os irmãos gêmeos. Muita gente, até, eu acho que não quer mostrar o irmão gêmeo pra não perder a fama ali, né? Deixa quieto, né? Deixa quieto. E olha, tem gente aqui no WhatsApp querendo ter mais filhos gêmeos. Eu tenho três crianças, Mira, pequenas. Nenhum são gêmeos. Mas eu gostaria muito de ter. Será que eu conseguiria? Ela já tem três. E ela quer ter gêmeos. Doutor, e aí? Quem quer ter gêmeos pode ficar tentando, tentando, tentando? Será que uma hora consegue, como você falou? Ou realmente é, assim, difícil? São casos mais raros? É, são casos mais raros, né? É o menos frequente. E pra nós, médicos, a gestação gemelar é preocupante. É um cuidado maior, né? Eu li ainda um livro do Ministério da Saúde falando que são dois bebês e duas preocupações. Então, é o dobro de preocupação. E não é uma indicação, ah, vamos tentar ter gêmeos. É que se tiver, no acaso, a gente tem que cuidar e a família também adaptar o pré-natal pra ser tudo bem feito. Mas a gente sabe que com o uso de indutores de ovulação, algumas mulheres procuram essas gestações porque aumenta mesmo a chance, né? De 2% vai pra 6% a 8% com indutores normais. Mas tem que tomar cuidado, não é pra isso, é pra outros casos. Muito bem. Quero mandar um beijo especial aqui pra Beatriz e pra Bruna. Que mandaram um fotinho aqui, lindas, lindas, lindas. Bastante gêmeos mandando fotinho aqui pra gente. Boa tarde, Mira. Sou gêmeo com a minha irmã, mas somos diferentes. Gisley de Três Fronteiras. Beijo pra vocês, viu? Meu nome é Yara e eu e a minha família assistimos o programa todos os dias. Queria que você mandasse um beijo pra minha mãe e pra minha avó. Um beijo pra vocês duas, viu? Muito obrigada. Quero mandar um beijo também muito grande pra cidade de Birigui, que tá completando hoje 105 anos e a gente tem muita audiência da cidade de Birigui. Um beijo pra você que mora em Birigui. Muito obrigada, viu, pela sua companhia todos os dias. Agora, meninas, eu quero que vocês contem uma história bem bacana aí de namorado. Eu quero que vocês contem uma história bem bacana de que vocês falaram que não aprontaram muito até hoje, né? Mas vocês têm que tirar algum proveito disso, né, gente? Não, porque peraí, né? Vocês têm alguém igualzinho a você do seu lado ali. Uma balada na adolescência, não. Alguma coisa, vocês têm que tirar proveito disso. E aí? Nada, nada, nada? Teve um ex-namorado dela. Ah, Maria. Que a gente sempre troca roupa, acessórios. Aí teve um ex-namorado dela. Eu tava do lado dos meus pais e ela com um amigo em comum deles. Ele chegou depois. Aí ele chegou, cumprimentou os meus pais e veio pra me beijar. Eu tava com uma blusinha dela. Aí eu falei, peraí, tua namorada tá ali, ó. Ele ficou muito tímido, muito vermelho. Foi por pouco. Foi. E um outro também, né? E um paquerinha dela, a gente chegou numa festa, numa turma de amigos. E ele chegou do meu lado e falou assim, você não vai me dar um beijo? Eu falei assim, não. Ele falou assim, mas você não vai me dar um beijo? Eu falei assim, não. E por quê? Eu falei assim, porque eu sou a Milena, a Miriam é ela. Aí ele, ai, desculpa. Ficou todo sem graça. Todo mundo fica sem graça. Não tem como, né? Mas o legal é que vocês levam na esportiva, né? Sim. Vocês levam na brincadeira e eu imagino que a maioria dos gêmeos também deve levar. Porque você acostuma com tudo isso, né? Vocês nasceram assim, vocês cresceram juntas, uma olhando pra outra, né? E pra vocês isso é normal, né? É normal. Trocar o nome, me chamar de Miriam, eu sempre vou atender. Ela também atende, né? É normal. Não tem jeito, porque se vocês se revoltarem contra isso... Não tem como. Não tem como, né? Não tem. É comum do dia a dia. Chama a Miriam, parente confunde também. Chama por Miriam, as duas olham. Ai, eu quero falar com você. Então tá. E vocês acabam usando isso a favor, não é? Com certeza. Porque se você for levar pro lado da competição, como eu disse, mesmo por ser mulher, por ter esse lado da vaidade, né? De querer competir uma com a outra, não adianta, né? E a personalidade de vocês é parecida também ou não? É diferente. Não, é diferente. É? É diferente, totalmente diferente. É o que ele disse aqui, né? O moço que deu uma bronca, falou, mira, nós não somos pessoas iguais, nós só nascemos no mesmo dia. É, cada um tem um dia. Personalidade também. É diferente. Gosto por roupa, por paquera, tudo diferente. Vocês são solteiras as duas? Solteiras. Será que vocês vão casar no mesmo dia também? Então. Não quer? Não. Ah, muito bem. Ai, eu já vi esse negócio de irmã querer casar no mesmo dia, né? As gêmeas casarem com... Dizem que rouba a sorte. Ai, lua de mel junto. Ai, não rola, né, gente? Dizem que rouba a sorte, manda a outra. Ai, bem menos, né? Bem menos, né? Não, vamos parar com isso. A gente já divide o aniversário e tá bom, já. Ah, é? Ah, é? Divide? É, é uma festa só. Tem que dividir, né? Tem que dividir. Tem como. Bom, não é tudo flores, né? Dá pra fazer cinco minutos depois do outro. É. É. Talvez dois bolos, né? Podia ser. Meninas, obrigada por terem vindo, viu? Obrigada. Adorei conhecer vocês. Muito simpáticas mesmo. Obrigada. Sucesso pra vocês. Boa sorte. Obrigada por estarem aqui hoje no feriadão, né? Podiam estar curtindo aí, mas foi um dia diferente, né? Vindo mais uma vez aqui, sucesso, tá? Muito obrigado, parabéns pelo programa. Valeu, obrigada. E você de casa, continue com a gente, porque daqui a pouco no próximo bloco tem o quadro Viva Bonita, a gente vai saber como cuidar dos cabelos agora no verão que tá chegando, tá bom? Você continua comigo, porque o programa ainda não acabou. E sabe quem tá chegando? O Papai Noel. É isso aí, criançada, não saia da sala, porque daqui a pouco ele vem aqui, aqui no estúdio juntinho comigo. E ó, eu vou puxar a barba dele bem pertinho pra você ver que ele é de verdade, ele tá aqui comigo, tá bom? Não saia daí. O intervalo é bem rapidinho. SBT e você está de volta e hoje a gente falou dos gêmeos. Que bacana que é, né? Então, olha, você em casa aí, você mamãe que vai ter a gestação de gêmeos, que delícia, olha, eu te desejo toda a sorte do mundo. Faça seu pré-natal direitinho aí, um acompanhamento bem bacana. Depois você pode mandar foto pra gente dos bebezinhos, né? Porque eu quero acompanhar certinho. E olha, eu quero agora fazer um convite pra criançada que tá em casa aí, olha, o Papai Noel tá chegando, né gente? O Natal tá aí, tá pertinho. E como eu disse ontem, você de Mirassol, você de toda a região, você já tá esperando, né? Porque o Natal vai ser mágico nesse comércio de Mirassol em toda essa região. E vai ser bem mais mágico do que você tá esperando, viu? Olha, a minha árvore de Natal tá linda, não tá? Vocês gostaram dela esse ano? É a árvore da prosperidade, cheia de borboletinhas aqui, olha, lindíssima, não é? E sabe quem que tá aqui no estúdio junto comigo? O bom velhinho maravilhoso, o Papai Noel. Ai, que delícia, um abraço gostoso de urso no Papai Noel. Bom dia, boa tarde, Papai Noel. Já tá de boa tarde. Tudo bem, bom velhinho? Tudo em ordem, tudo em ordem. Vamos estar prontos pra abrir o Natal em Mirassol. Isso mesmo. A partir de hoje. Que delícia. Pronto com todo mundo em Mirassol, na Praça de São Pedro. E vamos estar lá fazendo e desejando a todo mundo um Feliz Natal. Isso mesmo. Olha, o bom velhinho passou aqui. Criançada, presta atenção. Ele veio aqui pra falar um boa tarde pra mim. Daqui a pouco ele já tá pegando o trenói e indo lá pra Mirassol. Você de toda a região tem que aproveitar, porque além de ver o bom velhinho, você vai participar da promoção de Natal, o Natal Mágico. Tem muitos prêmios que você pode ganhar. Presta atenção. São três televisores, um forno de micro-ondas e um carro zero quilômetro. Já pensou que delícia, Papai Noel? Que delícia. Ganhar todos esses prêmios, né? E pra participar é fácil, viu? Você deverá realizar as suas compras nas lojas participantes da promoção. Daí você recebe o seu cupom e depois é só você torcer. O sorteio acontecerá no próximo dia 31 de dezembro pela Loteria Federal. E além de você concorrer a todos esses prêmios, tem também hoje a chegada dele às 20 horas na Praça da Matriz. Então você chama toda a sua família, você leva os seus filhos pra ir prestigiar o bom velhinho nesse evento. Tirar uma foto bem bacana e aproveitar pra fazer as suas compras de Natal. Lembrando você que o comércio estará aberto até as 22 horas. E você que é de Rio Preto tem que aproveitar o feriado também. Dá um pulinho até lá, é pertinho. Vai com a sua família, faz as suas compras de Natal e concorra a todos esses prêmios. E participe da campanha, que é uma realização da Associação Comercial e da Diretoria do Hélio Péssimes. Tem que ir lá pra fazer o seguinte. Dá uma puxadinha na barba assim, ó. Pra você ver que o bom velhinho é de verdade. Não é isso, Papai Noel? Exato. Espero que todas as crianças, todo mundo hoje à noite lá na Praça da Matriz, em Mirassol, pra juntos a gente começar a pensar no aniversariante do mês e desejando a todos um Feliz Natal, a todo o povo de Mirassol, da região e por que não do Brasil, né? Lógico, todo mundo tá convidado. Estamos precisando de paz, estamos precisando de esperança. E é o que eu desejo e espero todo mundo lá hoje. E Mirassol é tão pertinho aqui de São José do Rio Preto, tudo é tão pertinho aqui no interior, né, Papai Noel? Às oito horas nós vamos estar lá. Opa! Espero com você. Todo mundo, hein? Que delícia. E olha, é o Papai Noel mais bonito que eu já vi de perto, viu, gente? Então vale a pena você levar o seu filho lá, a sua filha lá, porque vai ser realmente muito bacana. Uma experiência que ele nunca mais vai esquecer na vida dele. E você aproveita, faz as suas compras e participa das promoções. Não é isso, Papai Noel? Com certeza. Muito obrigada por ter vindo aqui, fiquei muito feliz. Feliz Natal, honrou, honrou. É isso mesmo, mais um abraço aqui. Feliz Natal, mais um abraço. Hum, que gostoso, que delícia. Aproveite, viu? Aproveite, vai lá. Obrigada, Papai Noel. Obrigado a você. Tchau. Olá, criançada, tá todo mundo convidado, viu? Todo mundo convidado. E a gente continua com o SBT e você por aqui. Agora é a hora do nosso quadro Viva Bonita. Porque, olha, o verão tá aí e com ele, sabe quem que mais sofre? As meninas sabem, os nossos cabelos, né, gente? Não tem jeito. A gente quer ir pra piscina, a gente quer ir pra praia, a gente pega sol. E com eles, o nosso cabelo fica, às vezes, judiadinho, né? Mas as meninas do Viva Bonita têm sempre uma solução pra gente. E com certeza você, de casa, vai aproveitar muito. Agora a gente vê o nosso quadro Viva Bonita. Boa tarde, Mira. Continuando a nossa série de cuidados para o verão. Hoje nós vamos mostrar louros, né? O louro do verão, qual é a tendência? E os cuidados com ele, né? Porque, afinal, não basta ser loira, tem que cuidar. Isso mesmo. Não adianta achar que você vai clarear o cabelo e ele não vai sentir nada. Existe formas de você clarear e depois resgatar boa parte da saúde dos fios logo após o procedimento, tá? Isso é super importante. Ah, eu só quero o leve da vida pra te levar. E o tempo mais... Bom, gente, o cabelo da Chai veio pra gente super fragilizado. E ela queria ser mega loira. Então a gente tá fazendo um mega tratamento. E ela me prometeu que ela vai fazer muitos megas tratamentos. Aí, pela vida fora. Enquanto a Chai não fica pronto, nossa modelo, a gente pode dar uma dica pra vocês sobre cuidados. Você tem o quê? A Lívia tem o cabelo claro, não é loura. Né? Relativamente. É. Mas o que a gente precisa num cabelo que tem química, gente? Isso é básico. Se eu tenho uma coloração, eu preciso ter uma máscara específica. Não basta ter só o condicionador. Sim. A Lívia sentiu isso. Eu também senti quando comecei a colorir o meu cabelo. Se você é loura, gente, é muito, muito, muito importante você ter cuidados semanais. Isso é regra. Regra de ouro. Tem que ter. É, mas é importante a gente dizer, porque você falando isso, e a gente escuta muito as pessoas falarem, ah, mas eu tenho uma máscara boa em casa, eu faço toda semana. Gente, a máscara de casa, ela não faz milagre. Ela vai manter o que você fez de ótimo no salão. Exatamente. Ela é um paliativo, né? O que a gente recomenda? Eu sempre faço essa comparação. Você tem uma máscara perfeita, maravilha. Essa máscara é um tratamento de manutenção. Manutenção de quê? Você foi ao salão e fez um tratamento que tem a mesma invasão de uma coloração? Porque quando a gente trabalha com cor, gente, o que que acontece? Isso não é só na superfície. A cor, ela vai dentro da estrutura do fio. Então, quando você faz qualquer coisa que vá dentro da estrutura do fio, você tem que fazer um tratamento que também vá na estrutura do fio. Não é o caso da máscara. A máscara, ela atua por fora. Ela atua nessa camada externa. Então, importantíssimo que uma vez ao mês, pelo menos, você vá ao seu cabeleireiro e escolha um tratamento pra aquela situação que você tem no momento. E, claro, durante a semana, você vai fazer sua máscara. Aí você vai ter um cabelo bafônico. Quem quiser pode procurar no nosso canal do YouTube. A gente já falou sobre shampoo, já falou sobre máscara e já falou sobre os tratamentos. Exatamente. Então, é muito legal. E é importante porque tem outra coisa. O cabelo louro, ele já tem aquela tendência a ficar mais ressecado. No verão, tempo seco, ele já fica mais ressecado ainda. É isso mesmo. Então, a gente tem que cuidar do cabelo de dentro pra fora. E cortar as pontas, gente. E agora, vamos ver o resultado final. Chegamos ao final da nossa loura da temporada. Esse é o tom de loiro que vai bombar no inverno. É um louro muito claro, muito luminoso. E pede pra nós brasileiras um fundinho, gente. Um contorninho de rosto, um pouquinho escuro, que é pra não deixar a pele da gente muito apagada. Então, aqui a gente tem uma super blonde. Uma blonde verão 2017. Tá aqui a nossa modelo. Prontérrima. Prontérrima, chiquérrima, lorérrima. E assim, com a promessa, é claro, repetindo muitos tratamentos, gente. Não dá só pra ser loura. A gente tem que cuidar muito. É isso. Finalizando o dia de hoje, sempre com a companhia dos nossos parceiros. Pink Cosméticos, Morana Acessórios, Pé e Forma de Birigui, Twiggy também de Birigui e Look at Me. Até semana que vem. Olha só, então aproveite, aproveite todas as dicas porque vale muito a pena. E olha, antes de encerrar o programa, quero mandar um beijo especial pra minha irmã, Liana Filizola, e pro meu cunhado também, o Diego, que estão ligadinhos no programa. E fazer um agradecimento especial. Olha só que presente lindo que eu ganhei aqui, olha. Um beijo pra Lu Alckmin e também pra Juliana Lolato. E pra toda a escola de moda do Fundo Social de Solidariedade do Estado de São Paulo. Enviaram esse lindo presente aqui pra mim, confeccionado pelas alunas do curso. Ele é feito com tecido, esses tecidos aqui foram doados por parceiros. E aproveito pra convidar a todos pro bazar, que serão apresentadas as peças feitas pelas alunas. Um projeto que qualificou mais de 28 mil pessoas. O bazar acontece dia 15 do 12 agora, às 10 horas, no Palácio dos Bandeirantes, ok? E tá todo mundo convidado. Você em casa, fique com Deus, se cuide. Amanhã tem mais SBT em você, finzinho de semana e é claro que a gente continua juntinho. Amanhã eu tô aqui, a partir do meio-dia, te esperando. Se cuide, beijo grande, tchau! Se cuide, beijo grande, tchau!